Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio Que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera Sonhava ser uma gaivota, porque ela é linda e todo mundo nota E naquela de pretensão, queria ser um gavião E quando estava, feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz E vejam então que vergonha, quando quis ser A sagrada cegonha, era uma vez, vejam vocês Um passarinho feio, que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera E com a vontade esparça, sonhava ser uma linda garça E num instante de desengano, queria apenas ser um tucano E foi aquele, aquele tititi, quando quis ser um colibri Por isso lhe pisaram o calo e aí não Cantou de galo, era uma vez, vejam vocês Um passarinho feio, que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera Sonhava com a casa de barro, a turma de barro E ficava triste, tão triste assim como tu Querendo ser o sinistro e o rumbo E quando queria, causar estorvo Então imitava o sombre e o povo E até agendasse, discute se é mesmo verdade Que virou a putre, era uma vez, vejam vocês Um passarinho feio, que não sabia o que era Nem de onde veio Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera E quando já estava querendo aquela paz dos sabiás Fonsado de viver na sombra, voar, revoar Feito a linda pomba e ao sentir a falta de um grande carinho Então cantava feito um camarinho E assim um passarinho feio quis ser até Pongo o correio, aí então Deus chegou E disse, pegue as mágoas Pegue as mágoas e apague-as Tenha o orgulho das águias Deus disse, ainda é tudo azul E o passarinho feio virou o cavalo voador Esse tal de pega azul Pega azul, pega azul, pega azul Pega azul, pega azul 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 Amém.